Na região central de Patinga, uma mulher de 39 anos, ela foi presa em uma agência bancária. Presta atenção aqui, segundo as informações, ela agrediu um atendente, a Lalamonier, e mordeu o segurança da instituição. A Gisele Ferreira, Gisele Ferreira tem uns detalhes aqui, Gisele, Gisele, o dente não foi feito pra isso não. Boa tarde, Gisele. Olá, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Este fato aconteceu em uma agência bancária no centro de Patinga. De acordo com a polícia militar, a mulher chegou na instituição pra sacar o FGTS e estava sendo atendida por uma funcionária, e a funcionária disse pra ela que estava faltando alguns documentos. Pois bem, foi aí que a mulher teria se irritado, porque sem os documentos necessários pra fazer o saque, ela não conseguiu retirar o dinheiro, ficou bastante irritada e agrediu a atendente. Mas olha só, na hora que o segurança veio, na tentativa de conter ali a cliente do banco, ela ainda mordeu o segurança. O segurança obviamente chamou a polícia pra tentar conter a mulher ali, até porque as coisas ali já tinham saído fora do controle, situação, já tinha perdido o controle. Então, ela também tentou, inclusive, agredir os próprios policiais, que então a levaram, né? Os policiais levaram esta mulher para a delegacia de polícia civil. Agora, o que ela disse ali pros policiais no momento é que havia ingerido bebida alcoólica. Eu volto com você. Obrigado.